Olá, bem-vindos a mais uma aula de Arte. Vamos aprender? Bitbox. Você já ouviu falar em Bitbox? Bitbox é uma forma de percussão vocal que faz parte da cultura hip-hop. A palavra de origem inglesa significa caixa de batida, uma referência às primeiras máquinas capazes de produzir artificialmente o som de diversos instrumentos. Os cantores que trabalham com essa técnica apresentam-se como versões humanas desses sincretizadores de som, usando apenas a boca. Consegue produzir sons que lembram instrumentos musicais como bateria, kimpete, guitarra e teclado, ou máquinas como robôs e automóveis. Aqui eu coloquei a foto do Michael Winslow, ele é muito bom em fazer Bitbox. E ele também tem um filme que ele fez que se chama Ocademia de Polícia. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam. É muito legal. Vocês vão ver muitas cenas do Michael Winslow praticando Bitbox. Agora nós vamos ver o Michael Winslow atuando aí com o que ele sabe fazer de melhor, né? 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 O que ele sabe fazer, né? O que ele sabe o que ele sabe, né? Amor, amor, amor. O que você está fazendo, Randy? 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 Elefante! Elefante! Muito legal, né? Bom, agora aqui nós vamos assistir mais um pouco de 20 blocos, né? Aqui é um duelo com esse parênteses. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.